Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo, donação ao viver de volta e pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa sexta-feira, sua linda, aqui dizendo que pela primeira vez na história do clube foi aberta a academia de futebol pra todas as gerações da base treinar e conhecer o espaço que pode ser a casa deles em alguns anos e essa grande decisão tomada pela diretoria vem sendo motivo de bastante repercussão dos bastidores do clube e vem de uma forma certeira abrir as portas pra aqueles talentos que deverão ser a solução do clube no futuro. Assim como vem acontecendo nesses últimos anos e os palmeirenses têm que parabenizar tudo isso, pois são nesses detalhes que vemos o quanto vem sendo dada a devida atenção pra esses garotos e quero trazer pra vocês aqui que nesse momento já foram iniciadas. As negociações pra maior valorização de contrato do João Paulo que merece ser bem recompensado por tudo o que fez e continua fazendo por essas categorias de base e não seria loucura reservar um espaço na sala de troféus em homenagem a ele, já que faz parte desse sucesso todo que estamos vivendo e se vocês torcedores também concordam comigo, então comentem aí. E depois de quase 3 anos atuando em posição improvisada está definido de forma oficial que o Abel Ferreira irá garantir o Rony pelos lados do campo, assim como ele estava atuando nessas últimas partidas e o intuito do nosso treinador nas mudanças que irá fazer nas funções táticas é o de garantir os contra-ataques. Com a participação especial do atacante que sabe muito bem utilizar sua velocidade pra criar grandes oportunidades de gols e ver o Rony fora da função de centroavante era no mínimo curioso, já que depois de tanto tempo ele fazendo um falso 9 a gente acabou se acostumando e admito a todos que estou curioso pra saber o que será feito de diferente pela comissão técnica. Pois não será surpresa pra ninguém no Brasil se tivermos como titulares o Hendrik, o Dudu e o Rony nessa linha de frente e quero saber se vocês estão confiantes com esse ataque Red mais Green na realidade, então comentem aí. E após o anúncio do Hendrik no Real Madrid, o que é esperado nesse momento é apenas a realização dos exames dele pra garantir 100% desse novo acordo e ficará marcado na história do futebol brasileiro e nesse negócio todo o que fica de exemplo pra essa nova geração do Palmeiras é o que o clube atenderá de todas as formas, os pedidos feitos por parte dos talentos que na maioria das vezes gosta de escolher pra onde querem ir. E no caso do Hendrik, por exemplo, desde a assinatura de contrato conosco, ele e sua família demonstraram vontade de dar prioridade pro Real Madrid e foi justamente isso que a nossa diretoria fez mesmo recebendo sondagens de outros europeus e ainda não foi confirmado, mas no total foram fechados nesse negócio os 400 milhões de reais com as bonificações incluídas e um fato que poucos estão deixando passar é que 30% do valor fixo serão destinados pra família dele e os empresários que tiveram presentes nessa porcentagem. E se houvesse possibilidades, é claro que eu pediria mais, até porque esse garoto é fora do comum, mas o que importa é que o teremos por mais um ano e meio vendo o seu melhor futebol agora no profissional. E mesmo em viagem, quem não largou os treinos de lado foi o Rafael Veiga que antes mesmo de sair de férias recebeu um recado importante do Abel Ferreira que garante que ele voltará a ter o protagonismo no meio de campo que por um período foi dado ao Scarpa. E essa motivação vinda pelo treinador eu não tenho dúvidas de que fará uma diferença absurda pro nosso ídolo voltar a ter aquele futebol vistoso de antes, pois foi por conta dele no meio de campo que conseguimos conquistar esse número grande de títulos, principalmente na Libertadores onde ele foi fundamental. E vem circulando por parte da torcida pedidos de Wendel do Zenit pra essa função de camisa 10, mas está mais que confirmado no Palmeiras que essa responsabilidade será destinada ao nosso craque. E se vocês torcedores acreditam que ele tem tudo pra dar a volta por cima depois dessa lesão, então digam aí. E com a final da Copa do Mundo está sendo especulado que o Ronaldo Gordomeno venha direto pra São Paulo resolver algumas negociações, incluindo o acordo que está prestes a ser definido pelo Wesley, que pra alegria da nossa diretoria vai conseguir trazer um retorno próximo dos 25 milhões de reais. Eu acho pouco ainda, e já venho falando há alguns dias que por mim não faria muito esforço pra mantê-lo aqui, até porque temos destaques da base que fazem a sua mesma função à espera de uma oportunidade. E não sei de vocês torcedores, mas creio que o Giovani tem tudo pra ser esse nome certo que vai despontar pelos lados do campo com esse retorno das chatas lesões. E não é por acaso que uma grande ação da diretoria em liberar alguns pontas vem acontecendo justamente pra abrir esse espaço e além do Wesley. Quem está próximo de ser liberado também é o Breno Lopes, que pelo que está chegando do Ceará está de salários acertados com o Fortaleza, uma pena, e será mais um a deixar o verdão. E aos poucos vamos vendo certas mudanças acontecendo no planejamento do Palmeiras e parte da torcida pode estar impaciente com a falta de novidades que eram comuns há alguns anos atrás, justamente no mês de dezembro. Mas o que dará pra ser garantido aqui é que apesar da diretoria estar no mistério total, não significa que não veremos contratações. E por conta disso, muitos estão acreditando realmente que ainda não teremos a chegada de novos contratados que fortaleçam o Palmeiras. E afirmo que isso está fora de cogitação, tanto que o Abel Ferreira antes mesmo das férias deixou claro que precisa de pelo menos, e no máximo, três reforços que cheguem pra somar ao seu trabalho de pré-temporada. E prometo que vá ficar atento a todos os detalhes que venham a surgir até o final de dezembro, pois ao contrário dos demais clubes, nós não precisaremos ficar desesperados em escolher qualquer nome, não, mas sim trazer aquele que se encaixe perfeitamente no time do Abel, eu diria, a famosa cereja do bolo, como muitos costumam chamar, ou o próprio recheio do bolo, não acham? E o próximo passo do Real Madrid após esse acordo é tentar se aproximar cada vez mais do Palmeiras, e está sendo cogitado de que alguns destaques deles que não estão brilhando por lá, como o Renier, seja liberado por empréstimo pra cá, pra poder recuperar seu protagonismo. Mas quero confirmar que isso de forma alguma foi colocado em pauta, e essa aproximação está acontecendo justamente pelas categorias de base que vem, chamando a atenção deles, lógico. Enquanto muitos colocam o Estevão William e o Luiz Guilherme como os próximos a serem negociados, pois fiquem todos cientes de que os espanhóis estão ligadíssimos no Figueiredo, que vem sendo uma das prioridades do Abel Ferreira pros próximos anos. E quem conhece esse garoto sabe que ele tem um potencial enorme como meia, e por parte da diretoria o que se tem visto dessa aproximação toda é um sinal positivo pra conseguir valorizar esses nomes, que podem mudar o futuro do Palmeiras de vez, e como já foi detalhado, nosso verdão só vai comemorar mesmo com essa nova geração, quando atingirmos a marca de um bilhão de reais em vendas, hein? Será que conseguiremos? Bom, pelo menos de cifras eu acho que a Tia Leila entende, concordam? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!